Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso simulado, a questão 2 aqui, nosso simulado para o cargo de auxiliar de saúde bucal. A gente aqui no decorrer dos próximos dias, das próximas semanas, a gente vai colocar aqui uma playlist bem legal aqui, se você tem interesse nesse cargo aí, bem bacana. Então, a gente vai deixar aqui na descrição a playlist para que você possa ter acesso desde a questão 1 de uma forma bem organizada para os seus estudos. Porque lembrando, estudar por questões aqui, para mim, a meu ver, é sempre um bom negócio. Beleza? Então vamos lá, gente. Questão 2 da Banca FADESP 2019. Quanto ao controle de infecção no consultório odontológico, material a ser indicado para lavar as mãos, é, são ou as? O que, gente? Letra A. Álcool etílico a 50%, soluções antissépticas com detergente. Letra C. Solução de clorexidina a 10% ou solução de detergente de PVP-1 sem iodo. Então, aperta a pausa e tenta responder a esta questão. Aqui a gente vai voltar aqui e fazer maiores explicações. Voltando, a nossa alternativa correta é a letra B, soluções antissépticas com detergente, tá? Aqui, para vocês entenderem, o enunciado fala sobre controle de infecção no consultório odontológico, né? De material. Então, aqui a gente tem que entender que quando o profissional e o pessoal auxiliar, eles devem ser observados cuidados como lavagem de mãos, com sabonete líquido de características antissépticas, antes e após qualquer procedimento, secagem com as mãos, com papel toalha, uso adequado de PIs e luvas descartáveis quando necessário. Então, todos esses procedimentos são necessários para que possa ser feito o controle da melhor maneira possível, né? Para que também não haja aí nenhuma disseminação de doenças, certo? Então, para você aí, futuro profissional, o controle aí com lavagem de antissépticos com detergente é muito importante, beleza? E, com isso, além de ser bastante importante, também você vai conseguir acertar essa questão aqui que a gente acabou de responder, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te vejo na próxima aula. Te vejo na próxima questão. Até mais. Tchau, tchau.